E aí mano, e aí rapá, e aí meu camarada e nobre vereador, tudo bem? Estamos encaminhando a Vossa Excelência uma denúncia. Denúncia de um local onde podem ocorrer acidentes, deslizamentos e até mortes. Trata-se da rua Padre Manuel da Nóbrica, lá no Jardim Canaã. Entre ali o Jardim Guatemi e a 3ª Divisão aqui na Zona Leste. Estamos enviando a você um encaminhamento para que você tome as devidas providências. Por quê? Porque o que está acontecendo lá, o prefeito já sabe, a Defesa Civil de São Mateus já sabe, A Sabesp quer fazer o trabalho e não faz, e a Eletropaulo não pode trocar os postos de madeira. E pasme, nobre vereador, quem está prejudicando todo esse trabalho, que é uma questão de vida ou morte, Porque pode acontecer acidentes, só para você ter uma noção, se tiver uma chuva que vá o dia inteiro, O risco de acontecer um deslizamento, o risco de ceder as casas e o risco de acontecer mortes é iminente. É na Rua Padre Manuel da Nóbriga. Se quer saber o que está acontecendo literalmente, coloque na rede, VPRDN19 Rua Padre Manuel da Nóbriga completo, ou VPR19 Rua Padre Manuel da Nóbriga completo, De preferência no Youtube, mas pode ser também colocado no Google. E você vai ver o jogo completo, um local onde está sendo regularizado, está havendo lá uma regularização, As casas já estão recebendo toda a documentação, e justamente quem tem de dar aí todo o trabalho necessário, Quem tem que fazer os encaminhamentos e promover a dignidade das pessoas, é justamente quem não está fazendo nada. A subprefeitura de São Mateus. Já antecipo, já antecipo para o nobre vereador, que é bom tomar providências, Porque nós estamos enviando esse ofício, exatamente para mostrar para a Vossa Excelência, O que já mostramos para o prefeito, o que já mostramos para a subprefeitura, O que a Sabesp e a Defesa Civil, os únicos que fizeram a sua parte. E também estamos enviando esse ofício ao Ministério Público. Então o nobre vereador não vai poder dizer que não está sabendo de nada. Contamos com os encaminhamentos necessários, qualquer informação adicional, Entra em contato aí, pelo telefone que está no ofício. E você já me conhece, sabe que o nosso trabalho é sério. Contamos com os encaminhamentos necessários. Nobre vereador. Em busca de atitude, faça a sua parte.